Ora, a fé é um firme fundamento, agora vem assim, a fé é um fundamento das coisas, não é de uma única coisa, é de várias. Então, a fé é um firme, é um fundamento, e esse fundamento é firme, é instável, de várias coisas que se esperam. Olha que loucura isso. Que se esperam. O que você espera? O que você espera? É isso. O que você espera? Ah, eu espero o melhor dia. Aí vem. Isso, se você espera esse melhor dia, então o que ele está dizendo? Que vai ter que acontecer esse melhor dia? Vou continuar. Que se esperam, aí vem o que é essa fé. E a prova? Então a fé, além de ser um fundamento de algo que você espera, ela é uma prova. Prova do quê? Prova das coisas também, plural, que se não vem. Olha que loucura isso agora. Como que você consegue provar, olha a linguagem que está utilizando aqui no texto dele. Como que você prova uma coisa que você não vê? Ele não está falando para você provar uma coisa que você sente. Ele está falando para você provar uma coisa que você não vê. Como que você... Agora é isso que eu peço para vocês agora. Me expliquem isso. Obrigado. 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 Obrigado.